Música Bem vindos a mais um Chapéu do Preço Programa de hoje vamos falar sobre quadrinhos nacionais mais uma vez Dessa vez eu trouxe 6 revistas Elas não são muito grandes Mas eu tive que me conter pra não colocar uma sétima E ficar o vídeo enorme Então vamos por partes Peguei primeiro Double Siegfried Clipper Da JP Animation Essa aqui é uma produtora de quadrinhos Que eu venho acompanhando Já faz bastante tempo, toda hora eu volto a falar Do João Paulo da Silva ou John Paul da Silva E ele tem uma A própria gráfica A própria editora Então é independente por excelência E eu gosto bastante Teve aquelas revistas do Onumili Que eu falei Teve a Caravana Jurássica E outras, aqui tem mais uma Comentando que é A Gênia de Arrasadim Então ele tem umas Ideias bem legais e um traço Bastante bacana Double Siegfried Clipper Essas outras três Vieram no mesmo pacote Pelo Catarse também Que é o de passagem Primeiro e segundo volume E aquele do Jardim Todos do Luazuki E esse de passagem ainda é do Luciano Ribeiro E pra terminar Nem sempre, nem tanto terminar Tem as duas últimas edições do Escafandro As edições 5 e 6 Da primeira temporada Que a gente pode chamar assim Da série Escafandro Escafandro é uma série Da Ultimato do Bacon Eles lançam A cada dois meses Uma adaptação De uma história clássica Ou de um personagem clássico De uma forma completamente Biruta De acordo com os autores Que são convidados São histórias sempre Coloridas Pequenas São 24 páginas Só 24, 30 páginas E que Termina muito rápido Eu queria que tivesse Tivesse mais Mas todas as histórias Eu tô gostando bastante Enfim Vamos começar por essa Já tô falando mesmo Primeiro Pra Miss Hyde Aqui os autores Eles são Luiz Carlos Souza Rafael Dantas Dois autores E é isso São dois autores brasileiros Mas dois autores Muito conhecidos Do cenário independente Independente Não só independente Mas do cenário nacional De quadrinhos E aqui Miss Hyde Obviamente a gente tem Uma adaptação Do Médico e o Monstro Mas de uma forma Bem diferente Na verdade Essa aqui Acho que é a que mais Foge Da proposta Porque vai levar A ideia do Dessa criatura fantástica Do século XIX Que era o doutor Que tomava uma fórmula E ficava Virava Às vezes virava um Hulk Dependendo da adaptação Às vezes simplesmente Tinha seus Desejos mais Fortes Mais internos Sendo liberados Nesse caso A gente tem uma aventura Espacial steampunk Onde a personagem principal Chama Alice Alice Hyde E ela tem Ela é da família Do Mr. Hyde E aí ela tem superpoderes No fim ela é uma caçadora De recompensas Que leva Caça coisas É uma aventureira Pega Algumas coisas no espaço E leva Para os seus clientes Nesse caso Ela vai levar Uma caixinha Com alguma coisa estranha Que a gente descobre aqui Para um tal de Frankenstein 25, 27 Da família dos Frankenstein Então é um caldeirão Do século XIX Numa pegada Steampunk Espacial Hiperfuturista Misturança total Que funciona muito bem Numa aventura Eu acho que o meu único Defeito Para essa revista É a apresentação Sempre tem um texto De apresentação Dos editores E um texto De apresentação De algum convidado Nesse caso Foi do Levi Trindade Mas o texto De apresentação Dos editores Eles escolheram Uma letra Escura Num fundo preto Tão ruim Que é quase impossível De ler Tem que ter Bastante esforço Para ler Apesar disso A história Ela é bastante divertida Arte Dinamismo Narrativa gráfica E a própria narrativa Da história Ela é bem legal Queria ver mais histórias Da Miss Hyde No futuro E com seus Com as suas naves espaciais Do futuro A gente vai para o passado A gente vai para o início Do século XIX Pelo menos Pela primeira metade Do século XIX Numa história Da Milena Zeveno Com a Germana Viana O desenho da Germana Viana É inconfundível E a Milena Zevedo Também é uma outra autora Que já produziu Várias coisas Que a gente conhece É bastante conhecida Vários Akakimiks E tal Enfim Na verdade Eu estou sentindo falta Da Qual que é o nome Da história Daquelas As empoderadas Alice Bordello E as piratas do espaço Estou sentindo falta Dessa série Da Germana Viana Que também é espacial Mas enfim Nesse caso A gente vai Acompanhar Uma mulher Serial killer Uma Miss killer Que vai matar Todos os seus maridos Pro dela mesma Ela quer Enriquecer E ela Para fazer essa Ascensão social Ela descobriu Uma forma Muito interessante De se aproximar De pessoas De se aproximar De alguns homens E matá-los De formas Bastante Peculiares Normalmente Envenenando Sem que ninguém perceba Mas tem todo um Envolvimento interessante E é essa Essa história Que a Germana Viana E que a Milena Azevedo Estão trazendo Gostei bastante É divertido Tem todo esse Esse tom meio sépia Ao longo da história E outras cores Vão influenciando Como se fosse O próprio veneno mesmo Da personagem principal Que eu não vou contar O final Obviamente Mas saibam Que várias pessoas Morrem Com a picada Dessa viúva negra Bem divertida Essas duas Foram as duas últimas Dessa primeira temporada Mas virão Já tem inclusive A próxima anunciada Não Leia isso Antes que seja tarde Cesar Filho Jean Lins Já foi lançada Pelo Catarse Então já tem um próximo Para vir na próxima Daqui Daqui alguns Algumas semanas Deve aparecer Agora eu passo Para esse trio Não é uma trilogia Na verdade É uma duologia E uma história Solo Que eu comprei Por causa dessa Aquele no jardim Do Luazuki Era uma história Super baratinha Que estava no Catarse Eu vi que valia a pena E dava para comprar As outras duas produções Dele anteriores E bem Ele inclusive Agradece a script Porque abraçou A produção dele Que é independente Totalmente independente Pelo formato e tal Que abraçou A produção dele Para tentar levar Para livrarias E para comic shops No Brasil inteiro E é uma proposta legal Que a script Vem fazendo De parcerias Com autores Independentes E levando o produto deles Para outros leitores Nesse caso A gente tem uma história muda De um Um tipo de um mago Talvez Mas do tamanho De um dedão Que ele fica no jardim Enfrentando vários perigos É divertido É rápido Aqui a gente tem uma ação Muito Muito interessante Que Bem Algumas pessoas podem pensar No querido Enconhece Crianças Mas não Ela tem muito mais a cara Daquela Animação Os Pequeninos Eu não lembro Se chama Os Pequeninos Mas que é do Estúdio Ghibli E que Bem É uma família De pessoas Muito 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 Pequenas Que vivem Que precisam viver No lugar Que está Perto De um rio Que na verdade É só um riachinho É só um córrego De água Enfrentando criaturas Como ratos Baratas Porque eles são Muito pequenos É É uma animação Muito legal Os estúdios Ghibli Geralmente Acho que Não tem nenhuma animação Ruim mesmo Deles Mas aqui Vai lembrar um pouco Dessa Dessa pegada Essa aqui foi Toda do Luanzuki O Luanzuki Também faz o desenho Das duas de passagem A primeira e o segundo volume Mas nesse caso A gente tem o Luciano Ribeiro Também Ajudando nos roteiros E é uma São dois contos Sobrenaturais Onde a gente vai acompanhar Uma mãe E a filha dela Que caçam Caçam criaturas sobrenaturais Em geral São fantasmas Na verdade Tentam ajudar A fazer a passagem Dessas Dessas assombrações Que estão perdidas Na terra De uma forma Mais Avisar pra elas Ó Você já morreu Você pode fazer Você pode Deixar Esse mundo Físico E ir pro próximo passo Mas claro Nada disso é Na linha de Dramática Espírita Ou qualquer coisa assim É uma história Com bastante ação Com a garotinha Em especial Enfrentando essas Criaturas Assassinas Que aparecem No meio No meio da noite Divertido Divertido pra caramba Essa primeira história Eles libertam Uma mulher e seu filho Que sofreu Violência doméstica E na segunda história Ela vai ter Um envolvimento De um ritual Satânico De tentar trazer Criaturas Das trevas E aí as duas Mãe e filha Vão tentar Evitar Que isso aconteça Bem divertido A história é bem dinâmica Todas as histórias Que eu tô trazendo hoje Na verdade Pode envolver um pouco De terror Ou não Mas são histórias Essencialmente de aventuras E todos os autores Têm um dinamismo Têm uma Um roteiro Bastante divertido Que eu Me empolgo muito Lendo Olha só Eu acho bem Gostei bastante Dessas Dessas revistas É a Kong Comics Espero que venham mais Aqui é de agosto 2021 Essa aqui deve ser De 2020 E eu quero mais Ler mais De passagem E agora Pra terminar o vídeo Double Siegfried Como eu disse É da JP Animation Produções É lá do Nordeste O autor Ele O João Paulo Ele já vem trabalhando Com várias Várias revistas Sempre no mesmo Formato Essa aqui É uma Ele usa um papel Offset Mesmo a capa É um offset Com um revestimento Na parte externa E não na parte interna E ele aproveita Todo o texto Todas as páginas Para colocar os desenhos dele Seja como desenho na história Seja mostrando O passo a passo O passo a passo Da produção O making of Dessa história E nesse caso É uma aventura É uma aventura Num mundo Pós-apocalíptico Mas Que a gente não vê Necessariamente As sociedades Vê um cara Que é contratado Por Dois Duas outras pessoas Eles resgatam Uma mulher Ou na verdade Fazem um acordo Com uma mulher Para ir atrás De um certo cristal Que traria Bastante energia A gente sabe De um grande perigo Que envolve Esse mundo Embora eles não se encontram Com esse perigo Necessariamente Pelo menos Não nessa edição Vai ter uma continuação É um perigo Que envolve Uma invasão alienígena Que pode ter ocorrido Em algum momento No passado E Bem A história é essa Não vou entrar Mais em detalhes Mas o que eu acho Mais legal É que ela vira Meio que uma Aventura futurista Pós-apocalíptica Mas Com uma Tecnologia retrô Porque O grande A grande tecnologia Que eles têm É esse avião Que pra mim Na minha infância Marca bastante Tanto por Por Indiana Jones Que aparece esse avião Quanto pelo Capitão Boeing Da Disney Então Só pelo avião Já me chamou a atenção Eu já acompanho As histórias do João Paulo Já faz bastante tempo Então Gostei Gostei bastante Ele tem um desenho Sempre comento Que vai lembrar um pouco O traço Ele remete um pouco O traço 2D Da Disney Dessas animações Mais Não antropomórficas Da Disney Mas numa linha Mais rabiscada Com menos Existe o detalhamento Mas é como se Não existisse uma arte final Ao não colocar Dessa forma Ao não colocar o desenho Completamente Uma ilustração Fechada Ele ganha movimento Eu acho que Essa Movimentação Esse dinamismo Da JP Animation É o que mais É o que eu mais gosto Do desenho Do traço dele Gosto das ideias Que ele traz De aventuras Essa daqui As do Uno Mini Que eu tinha falado Que ele trouxe A Caravana Jurássica A Gênia de Hazardin E essa Todas são histórias de aventura Então eu gosto bastante Dessas ideias Falta um pouco De revisão de texto Tem alguns errinhos Em alguns diálogos E tal Na fala De algumas pessoas Mas É tão dinâmico Não sei se é dinâmico Mas é tão frenética A história Que as vezes Ela fica um pouco confusa Como se faltasse Algum momento De um quadro pra outro Mas que Bem Te coloca na aventura Também Por outro lado Te coloca na aventura E você Entra Sem Sem fôlego nenhum Porque nunca para As coisas estão sempre Acontecendo Ele tá num avião Depois Desce de avião Pra uma Pra um deserto Dentro de um carro Todas as arquiteturas As arquiteturas Nesse caso Desses veículos Elas são muito reais Isso é bem interessante também Enfim Esse foi o Double Secret Clipper Clipper é o nome Do modelo do avião Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel Do Presto Facebook Me sigam no Instagram Na Arroba Presto Gaudi E comentem Se vocês gostaram Dessas histórias Se vocês leram Ficaram interessados Ou não Todas elas Eu comprei Pelo E de passagem Aqui no jardim Eu comprei Pelo Catarse Escafandro Também Tem no Catarse Enfim Comentem A gente conversa Comentários Espero que tenham gostado Também me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudi Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Como eu disse Escafandro Anteriores Vou ficando por aqui Além disso Tem o Fortaleza Quântico Podcast onde amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz várias entrevistas E são episódios atemporais Então procurem Spotify no Courage A gente Tem episódios Bem divertidos Agora é isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos